A Sombra das Folhas O Melhor Caminho dos Poucos Caminhos Que Ainda Restam, Restam, Final de Século Deito a Sombra das Folhas e a Cada Dia Morrem Mais Folhas, Se Não Sobrarem Mais Folhas, Final de Século Menina, eu sinto o sonho, não acabou Menina, eu sinto o sonho, nem começou Baby, é bom lembrar o que passou, passou Baby, a cada guerra quem morre é você Nada quero além do passarinho Imagino, imagino ser Nada termina sem o outro recomeçar Tento explicar tantos tropeços Tento explicar o brilho escuro do seu olhar Folhas secas, folhas secas no chão Aurora que luta por uma revolta A Sombra, a Sombra da Sombra Que brilhou a cada piscada no sol Menina, eu sinto o sonho, não acabou Menina, eu sinto o sonho, nem começou Baby, é bom lembrar o que passou, passou Baby, a cada guerra quem morre é você Nada quero além do passarinho Imagino, imagino o que imagino ser Nada termina sem o outro recomeçar Tento explicar tantos tropeços Tento explicar o brilho escuro do seu olhar Folhas secas, folhas secas no chão Aurora que luta por uma revolta A Sombra, a Sombra da Sombra, a Sombra da Sombra Que brilham a cada piscada do sol Nada quero além do passarinho Passarinho, passarinho, passarinho Nada termina sem o outro recomeçar Tento explicar o brilho escuro do seu olhar Aurora que luta por uma revolta Que brilha a cada, a cada piscada do sol Passarinho, passaraminho Passarinho, passaraminho Que brilham a cada escada